Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar um cereal aqui para meus filhos e vou estar mostrando para vocês como eu vou fazer que fica uma delícia, tá? Aqui eu vou colocar o cereal vou colocar também banana Olha, a banana bem madura mas ela está firme por dentro, está bem docinha Olha, descasquei a banana Para cada porção eu vou colocar uma banana você corta como você quiser vou cortar aqui em rodelas é para o meu filho e para a minha filha eu vou preparar É uma dica muito boa, tá? Fazer aí para filhos, netos, né? Aqui eu vou colocar o iogurte O iogurte que eu vou usar aqui é o kefir Kefir eu já mostrei para vocês que eu cultivo aqui em casa e olha como fica lindo o iogurte de kefir Colocar aqui um pouco, olha Você coloca o tanto de iogurte que você quiser E para molhar aqui esse cereal eu vou colocar o leite Vou colocar o leite gelado que fica mais gostoso Olha 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 que fácil! É fácil, rápido e fica delicioso Cereal com iogurte um pouquinho de leite para molhar e banana Gente, é maravilhoso isso aqui Façam aí para os seus filhos e netos e até mesmo para você que gosta, tá? Um abraço a todos vocês Se gostou do vídeo clica aí no gostei deixa um like curte e compartilha seja bem-vindo aqui Se você é novo por aqui seja muito bem-vindo aqui no canal Um abraço e até o próximo vídeo Tchau